Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Windows 10, eu sou Marcelo Stripoli. Nesse vídeo aqui vou compartilhar uma dica bem legal, que é como configurar o tema escuro do Google Chrome. Muita gente deve estar falando agora, poxa, mas aí é fácil, é só usar o tema escuro do Windows 10, o meu Google Chrome já vai ficar com o tema escuro. Correto, perfeito. E quando você utilizar o tema claro? Automaticamente ele vai passar a utilizar o tema claro dele. É aí que está o segredo. Nós vamos configurar o Google Chrome para utilizar o tema escuro com o tema claro do Windows 10. O meu Windows 10 aqui está no tema escuro, então se eu abrir aqui o Google Chrome, carregou aqui o tema escuro. Agora vamos alterar aqui para o tema claro. Vou vir aqui em configurações. Isso daqui é só para a gente fazer um teste, tá? Personalização, cores. E aqui de escuro, vou alterar para claro. Perfeito, alterei já o tema claro. Na hora aqui o Google Chrome já altera também para o tema claro. E agora vem o segredo, caso eu queira utilizar o tema claro do Windows 10, ou algum outro tema que não seja o escuro. E o Google Chrome eu quero utilizar o tema escuro. Claro, existem alguns plugins que fazem isso dentro do Google Chrome, mas existe uma dica aqui também interessante, sem a necessidade de instalar plugin. Vou fechar ele aqui. Vamos clicar com o botão direito do mouse em cima do ícone do Google Chrome. Vamos vir aqui em propriedades. Observe que qualquer aplicativo tem aqui um destino, tem um atalho, onde ele vai aqui puxar um executável. Perfeito? Então vamos lá. Qual que é o segredo aqui? Eu vou aqui no final, vou dar um espaço, vou digitar duas vezes o sinal de menos, agora eu vou digitar FORCE, entre os dois sinais de menos e a letra aqui F, eu não tenho nenhum espaço, tá? Só para ficar claro aqui para vocês, tá vendo? Eu não tenho nenhum espaço, tudo junto. Então coloquei aqui dois sinais de menos, escrevi FORCE, menos DARK, menos novamente MOLD. Então é dessa maneira que vai ficar. Vou dar um zoom novamente aqui para vocês observarem, tá? Aqui, depois das aspas, aqui sim eu tenho um espaço, antes do primeiro menos, tá? Então é importante aí ficar atento quanto a isso para funcionar direito. Fiz isso daqui, vou dar um APLICAR, ele dá uma mensagem aqui que eu preciso fornecer permissão de administrador, clico em CONTINUAR, e OK. Agora vou abrir aqui o Google Chrome. Observem, eu estou utilizando ele no tema escuro, sendo que o meu Windows 10 está no tema claro. e não precisei instalar nenhum plugin aqui dentro do Google Chrome, certo? Essa é a dica aí que eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado e que tenha sido muito útil. Muito obrigado e até a próxima. Tchau! 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 Vamos lá.